Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar um bolo de caneca de coco molhadinho, super fácil de fazer. Então, vem comigo! Vou começar adicionando 10 colheres de sopa de leite. Eu estou usando o leite, mas se você quiser, você pode substituir por água ou leite de coco. 2 colheres de sopa de óleo. Gente, esse bolo de caneca não vai ovo, tá? E é o ovo que deixa o bolo de caneca com aquela textura borrachuda. 3 colheres de sopa de açúcar. E 2 colheres de sopa de coco ralado. Agora é só misturar bem. Misturei bem, agora eu vou adicionar 4 colheres de sopa de farinha de trigo. E 1 colher de chá de fermento em pó. Nossa massa ficou pronta. Agora é só passar para a caneca. E eu vou usar essa caneca aqui, tá, gente? Ela é bem grande. Mas se você não tiver uma caneca, você pode usar qualquer pote que possa ir ao micro-ondas. E o segredo para o seu bolo de caneca não transbordar é você encher só até a metade da caneca, tá? Porque se você encher demais, vai transbordar, vai fazer alguma sujeira e seu bolo vai ficar cru. Então, eu vou colocar só até a metade da caneca. E se sobrar, eu vou fazer em outra caneca. A quantidade que eu fiz deu certinho nessa caneca, tá, gente? Não sobrou. Agora é só levar ao micro-ondas por 1 minuto e meio. Enquanto o nosso bolo está lá no micro-ondas, nós vamos fazer uma cobertura de coco bem molhadinha, deliciosa. Para fazer a cobertura, aqui já tem 3 colheres de sopa de leite em pó. Vou colocar aqui 2 colheres de sopa de coco ralado. E 1 colher de sopa de leite. Eu vou misturar aqui um pouco, tá, gente? Vou adicionar mais leite. Vou adicionar mais um pouquinho de leite. O leite, gente, não tem uma quantidade certa, tá? A quantidade depende da consistência que você quer a sua calda. Então, eu vou colocar mais um pouquinho. Vou misturar. Até chegar na consistência que eu quero. Se você quiser a calda mais grossinha, ó, como se fosse beijinho, o ponto é esse, tá? Mas eu quero ela um pouco mais líquida para deixar o nosso bolo molhadinho. Então, eu vou colocar mais leite. Prontinho, gente, ó. Ficou nessa consistência. Essa é a consistência que eu quero. Eu não quero tão líquida e nem tão grossa. Nosso bolo já ficou pronto, gente. Olha só como esse bolo fica super fofinho, ó. Fica bem fofinho mesmo. Nem parece ser bolo de micro-ondas. Olha só. Agora é só colocar aquela cobertura maravilhosa aqui por cima. E quem quiser, gente, pode estar adicionando açúcar também na calda, tá? Eu não adicionei porque o meu coco já é adoçado. Então, pra mim, assim, tá ótimo. Agora eu vou colocar um pouquinho de coco ralado por cima. Gente, olha só que lindo que fica esse bolo. Fica super fofinho. Essa cobertura deixa o bolo molhadinho. Como eu disse pra vocês, quem quiser pode adicionar açúcar na calda também. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e compartilhe essa receita com todo mundo que você conhece. Pra você que tá chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma receita. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho